Beleza? Aqui quem fala é Meganic.br Jogando pela primeira vez Survival no Minecraft Como vocês podem ver Deixa eu colocar a televisão Não sei porque está tudo Balançando Quebrar essa terra aqui Caraca, maior bug Uff, parei E mais Começou na série Survival Como vocês podem ver Se você é cego Eu nasci Eu acho que numa floresta Ou como os outros dizem Jungle Eu prefiro falar em PT.br Eu prefiro falar em PT.br PT de Portugal Nem English Deixa, deixa, deixa Porque eu gosto de falar em português Português, normal Mas vamos lá Primeiro, cavar um túnelzinho Para tentar achar algum lugar para ser aqui A casa primária não vai ser de madeira Vai ser de terra É sim, de terra Para eu poder captar os primeiros recursos E depois ir melhorando Nascer perto de água Bom Só que o ruim é que eu não estou achando Nenhum animal Né, esse é ruim Isso é ruim E esse episódio vai ter só 4 minutinhos Porque Ah, nasci perto de uma Não sei o nome De um bioma de neve Isso tudo é muito bom Né Isso tudo é bom porque Das últimas vezes que eu estive jogando Minecraft Ó Nesse cogumelo aqui E também Teve uma vez que eu estava jogando Minecraft Pena que eu apaguei o mundo Se não eu colocava pro upload Era o meu mundo survival, né Eu não estava gravando Eu estava Jogando Tinha achado muito minério Só que eu bilhetei meu ponto Minecraft Depois que eu vi Que o Minecraft estava dando erro Por causa do Java Não era o Minecraft E eu me arrependi Feito isso Eu me arrependi mesmo Porque O mundo Eba Nascemos perto de uma hora Mas eu me arrependi mesmo Porque Cara Estava muito legal Eu ia pegar aquela seed Porque Tinha muito animal Onde eu Nasci Mas Aí Eu não achei tanto Desde que tenha 3 ovelhas Pra mim está ótimo Porque o resto Eu posso comer É Posso fazer alguma coisa Posso Sei lá Não sei como Ajunjar comida Sem achar animal É Não sei Mas Mas primeiro Eu vou Fazer minha Craft table Eu vou fazer uma espada Vou pausar o vídeo E já volto Pronto galerinha Eu voltei Matei vários mobs Consegui 3 ovelhas É Viu o que eu disse É Esse Bioma da neve Eu acho muito bom Porque tem animal Porque tem animal Tem árvore Pra cacete Se eu conseguir tudo Né Eu já consegui lã Carne de porco Vamos separar daí Vamos fazer A escura Eu nunca vi Ter creeper no ar E também nunca vi Creeper debaixo da terra A não ser que seja Numa caverna Eu já vi sim Erro técnico E aí galerinha do youtube Beleza O que eu falei É meganic.br Depois do erro técnico Desculpa É que eu não percebi Que o tempo acabou E esse vídeo fica por aqui Like favorito E aí